Tá lançando e tá liderando Solta mais um, binguim funk insano Hoje o baile é na leste Tão com um pouco de M pra poder gostar Sacada sem topete Todas quebra de giro no ar para o letar Acompanha na net Caso queira bem perto de notificar Menor se tá no flash As gatonas quer tudo se aproximar Tão um delito se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim O óleo do alto nem tá aqui Tava no topo que canto sorrir Vira de ano vai me repetir Quanto que vivo, mas dando pra sim Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô? Sete do geelo, coru come Coru come Vou lá Onde o vento se esconde E só terá que eu tô Sete do GM, Corugua Corugua, Ê Tão desse sinto de florir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto nem tá aqui Nada no topo que canto sorrir Filadinha não vai competir Conto que vivo, mas dano tá assim Vida tá boa então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô Sete do GM, Corugua Corugua, Ê Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô Sete do GM, Corugua Corugua, Ê Tá lançando e tá liderando Solta mais um, miguinfuck sano Sete do GM 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 Sete do GM